E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lory com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lory, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Eu quero essa daqui. Você se sente mais confortável na Minimalware ou na nova de fábrica? Fazer uma negociação hoje. Eu queria vender mesmo, era minha Minimalware. É, né? Mas é igual o vendedor de carro, né? Ele vende até o carro que está usando. É aquilo lá, eu não quero vender, mas pagando... Não, 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 não. Você vai fazer no precinho, que o negócio é bom independente da skin. Você está vendendo o seu peixe aqui, Ari. Você não pode falar que uma skin você vai fazer melhor que a outra. Você tem que falar que todas é bom. Não, isso eu compreendo. Exato, eu vivo para 2.500 pessoas. Ó, avisa que se ele vender, eu compro todas as outras. Ô, louco. É até R$ 5. Ó, Ari, é o seguinte, vou mostrar aqui o que que eu posso fazer trade. Tem muita coisa aqui que é de sorteio que, tipo, não dá para mexer. AK! AK Blue Jam, aquela que eu peguei lá, que interessa? Eu estou com muita AK. Não, AK, ô, Ari, pelo amor de Deus. Você quer me mandar bomba, cara? Que bomba, porque na hora que você estava vendendo saldo buff para mim, você estava incentivando, né? Não, e agora acabou, velho. Não, calma lá, tem que ser coisa boa. M4 Night. M4 Night, peguei ela no CS GONETE. Nunca nem usei. Essa Butter Vermelhinha aí, quer pôr no negócio, não? Pô, Butter Vermelhinha, essa daqui é minha. Eu gosto de coisa assim, entendeu? Ah, você gosta de coisa assim, né? É. Foda, né? Essa Butterfly Marble Fade dá para ir para a rola também. Não uso ela. E eu também tenho o par dela, que é a Luva Marble Fade. Tá bom, interessante. Minimal Air, tá? Coisa fina. Aqui não tem coisa de... Essa carambite, você não quer pôr ela no rolo, não? O que carambite aqui? Essa verdinha, você não gosta dela mesmo? Não, eu não gosto. E digo mais ali, vai ter gente que vai chegar e vai falar, eu quero todas que o Saulo vendeu. Você vai vender numa lapada só. A galera é firme, a galera é firme. A galera vai pegar de volta. Vai. Não é doido ali. Ah, essa é o Welcome to the Jungle. Legal. Legal. Manso. Porra, até bota essa Alpe Medusa com o K&S no scope ali, no rolo, velho. Não estou usando a Medusa mesmo. É como eu vou querendo pegar a Raul, essa daqui dá para ir também. Aqui já deu o preço dessa Raul vagabunda aí, não deu não? Deu para caralho. Ah, já deu para caralho, já passou. Não é possível. Ah, já, já. 70 contas. Pelo amor de Deus. 70 contas. Aí você enfia no... Olha o preço da Raulzinha, 17 mil. Pelo amor de Deus. Isso aqui que é coisa linda. Onde que você... Quem te oferece uma night? Às 1h46 da manhã, 17 mil e 500 reais. Ah, coisa linda. Butterfly Marble Fade, mais 10 e 500. Só que já deu ali. Rapaz, esse M4 tá um roubo, hein, cara? Deus do céu. Não, não tá um roubo, não. O preço é o pé. É o pé, é o que é. Tá liso dorme. Luva Marble Fade. 4 mil e 400. Caiu o preço dela, hein? É M4, Welcome to the Jungle aqui. Puts, 040. 3 e 400. Alp Medusa, ó. Que negócio que tá bom? 9 mil e 200. Esse M4 Eye of Oro. Acho que é M4 Eye of Oro. Só vai ficar baratinho. 3 e 300. Puts, é 48 mil, não. Só vou calcular de novo. Ah, não é isso. Vai ter que explodir. Agora foi pra arrancar fora. Essa Alp Medusa sai dessa porra. E tirar 9 e 200, 39 e 200. Quanto você quer lucrar? Eu entendo que você tem que lucrar 10% em cima, 15%. É, tipo isso, Al. É, eu entendo que você tem que lucrar, pô. Se eu ganhar ponto, você tem que colocar em cima. Então pegar e colocar aqui, se ela é 33 que tá, Al. Fechar nos 36, 37, 37 skin, tá bom pra você? Fica mais de 10%. Deixa eu ver se eu não... É isso. Vocês têm que entender também que nenhuma pessoa que vive das skins, com venda e troca, vai fazer caridade pra você. Então você já tem que ir pensando que você vai pagar 15, 10% em cima pra fazer um upgrade de skin que você quer. Vamos falar, ah, não. Vamos fazer do pau a pau. Pau a pau, você só vai fazer com o seu amiguinho Joãozinho. Que o Joãozinho faz do pau a pau contigo. Ô, Salão, acho que próximo disso dá. Próximo disso você acha que dá? É. Entre 37 e 37,5. Certo. Mas aí vamos fazer o seguinte, então. Ó, como eu tô com o PC desligado, não tô com nada ali, vamos fazer o seguinte. Eu te mando ela e a gente vê com calma depois. O que que você acha? Tá, você me manda ela e depois você escolhe dessas aqui o que vai ficar. Isso. Aí, por exemplo, essa M4, eu vi que ela tá muito diferente dos anúncios da vendida. Então se eu ver que tem algo aí que você também tá disponível e que também não fica ruim pra você... Certo. Então a gente faz, a gente faz coisa boa. Aí eu já sumo, né, Clá? Ele vai me achar lá em Curaçal. E, guys, ó, fazer a boa, Arizão aqui, gente fina, compra e vende esse aqui também. É, fala bem do homem. Tem um cara assistindo sua live aí que ele tá querendo vender um inventário, já pedi pra chamar o C, já pra confirmar que é eu, viu? Não, é direto, o Ari fala assim, ó, o povo não tá acreditando que eu sou legítimo. Você consegue mandar um áudio falando que eu sou verdade? Aí ele manda o Instagram do cara e eu falo, ó, irmão, a Ari nunca deu um golpe em mim. Se deu um golpe no C, o problema é seu, sabe? Eu falo assim, sabe? E a outra você mandou assim, rapaz, ele paga pouco demais, velho, vende pra mim. Às vezes eu falo isso, eu falo, nossa, o Ari, ele não paga muito bem, não vende pra mim, é que eu pago melhor. Eu já corto o negócio no meio, sabe? Aqui, ó, guys, é isso aqui, ó. A gra do homem é isso. Você tá com as artes bonitinhas, Ari? Então, cara... Eu vou fazer a good pro C, ali, quando você quiser vender alguma skin, vou te passar o contato do Americanet Calvex. Ele é o brabo. Ele faz... Você já viu as animações do meu history? Já vi, né? Então, você bota assim, ó, tá à venda, aí você, pum, coloca essa. Mas é lindo, vou passar o contato do homem, porque é, fica da hora. Ai, eu vou ficar de Hal, Factory New. Cara, é de nada, velho. O cara pegou a minha Hal mesmo, teve jeito, velho. Só manda, só manda, só manda. Ai, vai ser a Factory New, então, né? Qual que tá o float dela? Nem vi. É 0,5, mano, não é das melhores... Ah, mas tá ótimo, tá valendo. Tem pra ver muito, né, velho? Ainda vou meter um monte de adesivo nela. Deixa eu aceitar aqui, irmão, peraí. E aí, mas ainda vou postar que eu vendi, você vai ver só. Fala que vendeu por 50 pau, velho. Não, não. Se foda. Só o pessoal, velho, que sabe que não é, mas o resto não sabe. Não, mas a galera entra junto na zoeira. O povo ainda compartilha, falando, caralho, 50 mil ao vivo. Eu aceitei isso, Alain, tá no seu vídeo. Ai, não brinca comigo. Ai, moleque. Olha lá. Rapaz, isso aí fazia mais de um ano que tava comigo, velho. Nossa. Ano e meio, mais ou menos. Então você forrou, porque ela deu uma subidinha. Aí, Kla, agora eu tô, então, de Hal. Pega. Ah! Deixa eu entrar na mão. Vamos ficar dentro do jogo aqui, pra galera. Você tá malucarizada. Aí sim, mano. Tá bonita. Brinda fina. Tá chavosa, velho. Tá fina, cuidado. Não tem muita diferença pra mim, irmão. Mas é... É Factor New, né? Não, não tem muita diferença. Mano, falar pra você que eu não ia pegar, eu ia ficar com aquela minha FT 016, que a diferença não é tão grande. É quase igual. Só que aí surgiu a oportunidade do inscrito querendo vender. Tava fazendo no precinho bom. Ganhou no CS GONET. Colocou 25 DOL, ganhou ela. Você acredita? Ah, não. Aí eu falei, porra, vou... Vou comprar do inscrito, né? Eu vendi a minha. Nesse meio tempo ele já tinha vendido a dele. Putz, que pariu. Aí eu falei, ah, fiquei de xereca, né? Agora vamos que vamos. Vamos fazer negócio aí. Você escolhe as skins que você vai querer aí. Você faz o negocinho. Não, demorou. Vou pagar uns 37 nela em skin. Coisa linda. Mas é o que é. Se eu fosse vender individual, uma por uma, pra depois comprar, eu ia ter que ficar mais de mês sem a round. É, isso é verdade, né? Dá mais agora sem o buff, né? Arizão! Tamo junto, irmão. Fala, participação, viu? Obrigado, viu? Um abraço pra galera aí. Obrigado pelo carinho de vocês. Tamo junto demais. Aí amanhã você manda aí o que que você vai querer. Já manda três. E amanhã eu vou que o cara falar com você também, viu? Fica tranquilo. E cara? Deixa eu salvar eu lá. Do inventário novo. Ah, tá. Achei que você ia mandar o cara jogar no porta-malas. Não, não é o quadrado não. Ah, tá. Com Deus, irmão. Obrigado, viu? É nosso com ele. Abraço. Aí, clã. Arrumamos uma round. E que moral que o Saulinho tá, hein? Jogou um item de trinta e poucos mil reais na conta do Saulinho se eu sumir agora, hein? Ah, mas não sumo, né? Ah, que delícia. Markeloth dourado ainda. Quanto será que tá custando esse adesivo do Markeloth? Mil real. Fizemos uma trade. Trade entre aspas, né? Porque ele mandou, mas depois. Mas fizemos uma trade aqui de mais ou menos trinta e sete mil ao vivo, clã. Mostrando pra vocês como é que faz. Normalmente, na maioria das vezes, você fizer o Ari, por exemplo. O Ari é super de confiança. Então, tipo, numa dessas, se você fosse mandar uma skin devolvendo o Pix, como é que você ia fazer? Você ia ter que mandar o Pix primeiro e depois uma trade geral com as skins. Então ia sair a skin do Ari junto com as suas numa trade. E o Pix teria que ser feito antecipado, entendeu? É assim que vai indo. Mas aí fica legal que vocês têm mais uma opção aí de venda de skin. É mais um lugar pra vocês cotarem com a Ari, que eu mandei aí o link do Instagram dele. Mostrei na tela aqui. Cota com a Ari. O Ari, porra, vai oferecer um valor pra tu se ficar bom. Caso você queira vender skin, você vende com a Arizão. Cara, é brabo. Agora, pra não perder o costume. Vamos depositar na conta de algum inscrito aí? GM Vag. Tá aí, meu querido? Eu. Só o meu inventário é roxo. A temática do inventário dele é roxa. Nossa, legal. Huntsman Zinha Doppler Phase 2, fina. Luvinha xadrez imperial testado em campo. Aqui você já tem um kit. Foda. Tem nem muito que mexer aqui. O que dá pra gente buscar pra você aqui, tentar ganhar, é uma outra faca roxa. Pra você ter uma faca roxa de um lado e uma faca roxa do outro. No caso, a Phase 2 é mais rosa, mas é puxa pro roxo. Dá 6. Dá pra gente buscar uma Ultra Violet pra ele. Vamos depositar aqui pra ele. Cupom Calvo, 30% de bônus. 150 dólar, vai virar 195. Pô, eu acho que pra ficar legal, tinha que ser uma na pegada de talon, baioneta. Acho que a talonzinha é a good. Tá daqui, ó. 5 dólar dá 0.89. Deixa eu esquipar uns red primeiro. Eu quero 50 red. 1, 2, 3. 48, 49, 50. Vamos lá agora. Ultra Violet com 5 dólar. 50 red? Uia. Nossa, que beitada. Então paga! Uhul! Tá lá, irmão. Provébile 9979. Tá lá. Legal. Então depositamos 150, já ganhamos uma skin de quase 400. Coisa linda. Tá vendo como que o skip red às vezes agrega? Nós ganhamos até que rápido ela. Agora, se nós tivéssemos ido direto nela, a gente teria perdido. Tem aquele negócio, às vezes você vai esquipar red e acaba que você esquipa green. Então é foda, é muito do timing. Paulo, agora bora de invisible? Bora. 6% de chance que tá tendo? Quero 10 red. Calma aí. 1. Tá vendo? É a questão do timing, né? Agora você vai ficar com essa glock aqui. A invisible tá com 6% de chance mesmo. Ah, a roleta feia não paga, Sal. Caralho, preconceito com a roleta, hein? Roleta feia não paga é foda. Saulo, 996 teria vindo o quê? Uma Alp Lightning Strike de 600 doll. Que era a Alp roxinha pro kit dele. Puta que pariu. Paga uma casinha aí. Pagou! Chama! Legal. Nossa, porramos aqui pro inscrito. Vamos direto. Porque vai que eu esquipo green de novo. Aí vocês vão ficar malucos comigo. Nossa, imagina se para aqui. Vixe, deu. Aí tá tranquilo. Tá tranquilo, tá good pra caralho. É isso, nós fez pro inscrito 150 doll. Não é quanto que virou, né? Só a Talon é R$2.300. Aí coloca mais a Glock aqui de R$16,00. E mais a K. Lembrando, csgol.net.com.calvo. Fizemos uma trade de R$37.000 ao vivo. Quem chegou na live aí cedo viu. E além dessa trade aí absurdamente absurda que nós fizemos hoje. A gente também profitou aqui agora na conta de inscrito. Conteúdo premium. Então se você acha que esse conteúdo merece seu like. Já deixa o like aí humildemente. R$1.225 a K. R$16,00 a Glock. R$2.307,00 a faca. R$3.548,00. 681 dólares. Depositando 150. Vamos ver a K dentro do jogo que a galera já tá pedindo. Vamos ver. Muito obrigado, irmão. Tamo junto. Ó, bonita a K. 048. Bom float como uma veterana de guerra. Bonita a K. Bonita. Tá longa também, ó. 039. Muito próximo do FT. Pô, irmão. Parabéns, viu? CSGO.net com o Ponto Calvo. Chama. Sorteio mensal no dia 1º, hein? Meia-noite do dia 1º. Além de ser dia Coringa, o dia 1º ainda vai ser o sorteio mensal. Alpe Dragon Lore, mais 10 faca lore. Tá chegando o dia, tá? Chegando o dia. E hoje o sorteio diário é dessa daqui. Todo dia um sorteio diário. Alê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho